O nosso caso é música, tipo um romance sertanejo Ginga de samba no trabalho, um reggae se eu te beijo Na briga amiga a gente é punk, mas na cama tu diz que me ama E a gente faz um funk, viver nunca é fácil Pra mim também não é, já andei sem foco, sem força Só contando com a fé, achei meu foco no amor dessa mulher Quando eu disse sou pobre sonhador e ela disse Se ela fosse um reggae, seu cheiro seria o beat Pra ver ela outra vez eu deixaria no repeat Saberia de qual cada linha, cantaria e declararia Pra todos que aquela música é minha O primeiro acorde seria o seu olhar A introdução seria o seu sorriso, seu corpo improviso Com a letra mais treta de rimar E seu beijo seria o refrão mais fácil de lembrar E eu lá, não tinha um tostão Pulava de chinelo a cataca do pusão Eu tinha vontade, mas não tinha uma razão Foi quando eu te encontrei, sem a, sem chão E você me quis assim, sem nada Pra te oferecer, sem nada Pra te pagar, pra fortalecer, sem nada Mas o suficiente pra fazer, tudo por você É hora do aluguel, chegou o fim do mês Deus queira que o despejo não nos pegue dessa vez Ração pros dog, macarrão pra nós e pra vocês Que acreditam que na busca do amor não existe leis Meu vagabundo, ela linda Dormindo no meu peito desse jeito Mas ainda era amor de verão Eu te pedi uma chance E aí a gente passou longe desse lance De um lance, é um lance Eu sempre disse que ia clarear, clareou Nosso som ainda é até o final Não acabou, cansei de ir tão longe Trouxe pra morar comigo Que o mundo exploda sem seu coração Fomei o abrigo Te ligo daqui pra dizer que eu tô indo O avião já tá saindo Chavequeira na cara de pau Vai dizer que eu sou lindo Trabalhei em vitor, jegue na roça Carroça é meu som Nossa, nossa é meu bom Me entreguei por um sonho Botei fé em mim pra viver do meu dom A vida quis que assim acontecesse Me deu a opção pra que eu me resolvesse Chico Buarque faria mais 30 sons Se ele te conhecesse É, mas não foi ele, fui eu Eu faço rap, então fiz esse Romântico, malandreado Maloqueiro, apaixonado Jogado a seus pés, exagerado Nem Chuck Norris, nem Jack Power Neguinha, fica tranquila Que a missão de te fazer feliz é minha E eu lá, não tinha um tostão Pulava de chinelo a cadaca do pusão Eu tinha vontade, mas não tinha uma razão Foi quando eu te encontrei Sem ar, sem chão E você me quis assim Sem nada Pra te oferecer Sem nada Pra te pagar, pra fortalecer Sem nada Mas o suficiente pra fazer Tudo por você Outra vez E você me quis assim Sem nada Pra te oferecer Sem nada Pra te pagar, pra fortalecer Sem nada Mas o suficiente pra fazer Tudo por você Tudo por você Eu te amo studies Eu tô Tonto E aí